No vídeo falaremos da temida mamba negra, olha ela aqui em cima. Mas quais são os efeitos da mamba negra e quanto é necessário para ser algo fatal? Existe algum ser vivo capaz de sobreviver? Olha, a mamba negra é uma das cobras mais venenosas do mundo. Seu veneno é extremamente potente, contendo neurotoxinas que podem ser capazes de causar paralisia e a morte em pouco tempo. Para se ter uma ideia da potência, apenas 10 a 15 miligramas do seu veneno são suficientes para matar um ser humano adulto. Em termos de volume, é equivalente a cerca de 10 a 15 microlitros. Para facilitar o seu entendimento e visualização, uma gota típica de água tem cerca de 50 microlitros. Isso significa que menos de um terço da gota de água de veneno da mamba negra pode ser fatal. Quanto à questão de sobrevivência de alguns animais, o mangusto pode possuir alguma resistência ao veneno das cobras devido às suas mutações, tornando-se menos afetado às suas neurotoxinas. No entanto, a resistência não é absoluta. Ele não é o Wolverine. E múltiplas mordidas e uma quantidade maior de veneno ainda podem ser fatais para eles. Para humanos, sobreviver depende muito da rapidez do tratamento. A mortalidade pode ser muito alta, porém, com o tratamento adequado, as chances de sobreviver aumentam significativamente. A mortalidade pode ser muito alta, porém, com o tratamento adequado, as chances de sobreviver aumentam significativamente. Obrigado.